Quem foi Tomás de Aquino? Qual foi ou quais foram as suas principais preocupações no campo da filosofia? E o que Tomás de Aquino trouxe de novidade para a filosofia? Se você quer acompanhar a discussão sobre questões e outras questões, fique aí conosco até o final deste vídeo. O meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, tenho graduação e mestrado em filosofia. E para tratar deste assunto, mais uma vez eu convidei o professor Divaldo, ele que é especialista em filosofia medieval. Professor Divaldo, mais uma vez, bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. Bom dia, professor João, satisfação estar contigo novamente. É uma satisfação discutir e contribuir, sempre espero estar aqui às ordens. Sou professor também da área da filosofia, filosofia medieval, que é minha especialidade, sou professor da Universidade Federal de Goiás, já venho da Federal de Cuiabá, já de um tempo atrás. Minha especialidade, então, é o pensamento medieval, embora sempre precisemos recorrer à filosofia antiga e também discutir com a filosofia moderna e contemporânea. Tem uma formação acessória em direito, que aqui não chegou o caso, mas sempre interdisciplinarmente auxilia. Então, vamos, então, à discussão e à conversa. O professor Divaldo, que eu fui colega dele no período de 2016 a 2018, quando eu fui professor substituto na Universidade Federal de Goiás, na Regional de Goiás, tive o prazer de conhecê-lo lá e sermos colega. E o professor Divaldo, que já passou aqui pelo meu canal. Para você que não assistiu, clique no card que está subindo no cantinho superior da sala, assista a uma outra entrevista que eu fiz com o professor Divaldo sobre a Escolástica, o que foi a Escolástica, as principais divisões da Escolástica, os principais autores, enfim. Para você se inteirar de toda a nossa conversa, clique no card que subiu aí no cantinho superior da sua tela e assista a nossa conversa sobre a questão da Escolástica. Antes de falarmos de Tomás de Aquino, para você que ficou nesse vídeo, deixe o seu like nesse vídeo, comentário, perguntas, pois as suas perguntas ou comentários poderão gerar um assunto de uma nova discussão. E compartilhe esse vídeo, pois dessa forma você faz com que essa entrevista alcance o maior número de pessoas. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notícias que semanalmente são postadas aqui em nosso canal. Professor Divaldo, então, quem foi São Tomás de Aquino? Foi apenas um santo da Igreja Católica ou foi um grande filósofo? Bom, eu sou suspeito para falar de Tomás de Aquino, já que fiz doutorado nele, queria ter feito mestrado também nele, mas enfim, é um autor que eu tenho feito estudo já há umas boas décadas. Então, Tomás de Aquino, o Santo Tomás de Aquino, ele, além de ser um personagem importante na Igreja Católica, enquanto santo, aliás, eu não sei de muitos milagres dele, aliás, não sei de nenhum milagre que ele tenha feito. Só sei que deve ter feito por causa do processo de canonização. De certa maneira, o que salienta neste personagem, neste autor, é o seu pensamento filosófico. Tomás de Aquino, ele é um pensador italiano, que nasceu em 1224 ou 1225, morreu em 1275, ou seja, viveu entre 49 e 50 anos. Morreu bem jovem, mas teve uma atuação muito importante durante a sua estada, principalmente nas universidades. Tomás de Aquino, então, ele se tornou padre, e se tornando padre na Ordem Dominicana, ele acabou, ele foi um oblato, ou seja, foi um menino que foi oferecido para ser educado no mosteiro beneditino, de Monte Cassino, mas ele, por vontade própria, acabou indo para a Ordem Dominicana. Lá ele foi para a Universidade de Paris, onde ele estudou, depois acabou também lecionando. Tomás de Aquino, embora tenha sido um padre, um clérigo e bastante místico, ele acabou contribuindo com as discussões de sua época. Foram várias discussões. Para ter uma ideia, Tomás de Aquino fez a discussão, na sua época, sobre a famosa questão dos universais, onde ele colocou seu posicionamento, chamamos de realismo moderado, em que o conceito diz respeito à realidade, o conceito na mente é universal, e a realidade é particular. E tudo que a mente tem em si, ela o apreende da realidade. Então, ele marcou essa sua posição, e teve posições diferentes das posições dele, mas a dele é uma posição bastante importante, porque ela é praticamente o que chamamos de uma posição aristotélica. Ele é um dos principais autores e comentadores de Aristóteles na sua época. Depois dele, nós temos comentários de menor importância, e depois temos até um afastamento do pensamento aristotélico. São Tomás, ele teve também discussão a respeito do ser, da essência, questões metafísicas, deu a sua contribuição, dizendo que Deus, enquanto ser absoluto, é o ser por si subsistente, é o ser máximo, tanto do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista filosófico. Então, é de Deus que vem toda a causalidade do universo, mas que Deus não se mistura com o universo. Uma outra questão importante na área da filosofia e da psicologia é sobre o intelecto, que Tomás de Aquino disse que não poderia existir um só, como queria o averroísmo latino, que é uma corrente que teve por inspiração um filósofo árabe chamado Averroes. Averroes não defendeu isso, mas, de qualquer maneira, os averroístas defenderam que haveria um único intelecto para todas as pessoas. Pelo menos uma parte do intelecto seria comum. Tomás de Aquino combateu essa ideia e deu a sua contribuição de que cada um tem suas potências próprias. São semelhantes, mas cada um tem a sua. A única comunidade que nós temos é de igualdade. Todos nós temos uma inteligência. Isso nos torna iguais nessa condição. Cada um desenvolve a seu modo, mas, então, o intelecto, que nós chamamos essa capacidade de raciocinar, de entender as coisas, ela é individual para cada um. Também no campo da política, Tomás de Aquino fez intervenções bastante significativas. Por exemplo, São Tomás defendeu o que ele baseou-se na política de Aristóteles, chamou de regime misto. Na época não haviam repúblicas. Então, a maioria esmagadora dos regimes políticos era de reinos. Portanto, o próprio Tomás de Aquino deveria ter, então, um governo de um rei, mas com a cooperação dos seus conselheiros, que seria a nobreza, a aristocracia, e com uma base que hoje nós chamamos de democrática. Mas esse nome é muito defeituoso, muito complicado. Não é correto o modo como nós chamamos democracia ao que todo mundo chamou de democracia no pensamento filosófico. É totalmente diferente. Mas, enfim, para entendimentos, diremos que é um governo de participação popular. Chamaríamos de voto distrital, como alguns defendem, que o voto fosse distrital, com candidatos próximos a nós, do nosso meio, tal, e esses, então, tivessem cooperação com os aristocratas, e esses com o poder real. Nesse pensamento... Desculpa a interrupção, professor. Com vontade. Então, em Tomás de Aquino, não tem espaço para eu falar de uma monarquia absoluta? Absolutismo? Não. Não tem. Aliás, foi boa intervenção para já lembrar que a monarquia que todo mundo pega como exemplo de monarquia absolutista é a de Luís XIV, que também é um único exemplar. As pessoas denigrem o regime monárquico, pensando que toda a monarquia era igual a dele. E não era. A maioria das monarquias eram todas constitucionais. E, para mais definição, Tomás de Aquino diz, tem que ter uma base de participação popular naquelas eleições que são próximas ao povo. É o que Tomás de Aquino chamou de regime misto. Ele entende que isso já está lá na política de Aristóteles. Uma monarquia... Agora, por que monarquia? Nós hoje ficamos meio assim, né? Achamos que tem uma frase, não lembro de quem, que política é igual fralda, né? Tem que ser trocado. Se nós pensarmos um pensamento mais sólido, os dirigentes, se são bons, quanto mais tempo eles ficam, mais benefícios eles trazem. A mudança não significa melhora de governo. O Brasil é um bom exemplo disso. Tivemos aí, desde a queda da nossa monarquia, desde o ingresso da nossa república, em 1889, dia 15 de novembro, temos aí diversos governos complicados, movimentos repressivos, de confronto, de troca de presidente, de estabilidade política. Então, numa mentalidade mais sólida, mais analisada, um governo perene, ele tem uma visão de maior alcance. Ele faz programas de governo de maior alcance. Já um governo de quatro anos, aliás, no Brasil acaba sendo de dois anos, porque o cara se elege para governar quatro, governa dois, os outros dois ele fica envolvido nas próximas eleições, sendo que no meio de uma legislatura quebrada por uma votação municipal que nós vivemos há pouco tempo. Então, isso quebra a harmonia e, melhor, a gestão da administração pública. Isso é um grande dano que a nossa república vive. Então, na época de Tomás de Aquino, pensava-se num regime perene. Por quê? Ele tem que pensar daqui a dez anos. Então, tudo que um governante faz, e aí, como a monarquia era um espelho de uma família, imagina um pai de família. Ele não é trocado a cada quatro anos, o pai e a mãe de família. Não são trocados. Você tem um pai pela vida toda. Então, aquilo que o pai planeja, ele não pode planejar uma coisa para daqui a quatro anos. Ele tem que planejar uma coisa que vá daqui a vinte anos. Ou, como nós dizemos em administração, todo mundo que está na área aí, e sabe que todo mundo tem que ter uma administração pessoal. Você tem que ter objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo, seis meses, um ano. Médio prazo, cinco anos. Dez anos. Longo prazo, vinte anos, trinta anos. Então, por exemplo, a escolha da nossa profissão. É uma escolha a longo prazo. Nós ficamos nela dez, vinte, trinta, chegamos até aposentados na mesma profissão. E assim, então, é nesse entendimento que se pensa a monarquia, como um regime que vai governar um país nessa condição. Na mentalidade da época, que Tomás de Aquino tenta delimitar conceitualmente, é isso. Nenhum poder é eterno. Só que o poder tem que ser perene, para que haja uma estabilidade político-administrativa. Como argumentei há pouco, deu o exemplo de uma casa. Inclusive, o termo economia vem do grego oikos, quer dizer casa, e nomos, quer dizer lei, regra da casa. Então, a economia deveria significar hoje, não dinheiro, mas a administração como um todo de uma casa, ou como um todo de um regime político. Então, se o regime político tem esses momentos de crise, vários momentos de transição, então, existe uma instabilidade e isso depõe em detrimento do crescimento daquele regime. Então, a ideia era essa, é dizer que o poder político, então, ele cuida das coisas terrenas e ele tem que ser perene, embora não eterno. Claro, se ele prevaricar, inclusive, o objetivo final de qualquer governo é o bem comum. Então, se os cidadãos têm isso em mente, se um governante vai contra o bem comum, ele vira ilegítimo. Esse termo é importante nos regimes monárquicos, inclusive na monarquia da época de Tomás de Aquino. Existe ilegitimidade. O governo não precisa de uma lei para o tornar ilegítimo. Se houver, melhor. E deve haver. Mas, basta o entendimento de que aquele governo trabalha contra o bem comum, ele perde a legitimidade, aí ele deve cair. Interessante. Ou ele se corrige, ou ele cai. E uma coisa importante que o professor João aqui levantou um pouco antes, é a questão da distinção, então, dos governos espiritual e político. Uma das tentações que o catolicismo romano caiu foi de misturar na pessoa dos dirigentes da igreja, do Papa e dos bispos, o poder político. Então, o Papa é Papa, mas também tem o poder temporal. Os bispos chegaram a ser dirigentes de feudos. Isso foi uma coisa extremamente danosa para a igreja católica. E nós temos aí períodos da história em que isso foi, assim, péssimo. Papas, devassos, assim, de um testemunho, assim, de uma vida completamente contrária, de ambição política e de uma vida completamente não recomendada. E o catolicismo romano caiu nisso. Muitos bispos querendo poder político, o Papa querendo poder político. Houve uma grande discussão na Idade Média sobre isso. E Tomás de Aquino também foi um dos que contribuiu, dizendo o quê? O Papa manda em poder espiritual. O rei manda em poder político. Claro que, como a sociedade é uma só, aquilo que vai contra a vida espiritual da pessoa não é bom. Então, aí, chama-se de uma intervenção indireta. Aí o Papa repreende, então, ou o Bispo repreende o poder político. Diz, olha, isso não é correto. Isso é ilegítimo. Você não pode seguir assim. Então, essa intervenção que Tomás de Aquino previu para o poder religioso. Essa intervenção, aliás, intervenção mútua, porque na história sabemos que houveram imperadores que convocaram concílios, concílios católicos. Inclusive, antes do ano 1054. Então, esse auxílio mútuo sempre foi visto como natural no mundo religioso. Sempre. O rei católico em um país católico, por exemplo. Então, o Bispo é o outro poder paralelo ao poder do prefeito, do governador. Enfim, se o governador ou prefeito ou, no caso, um rei acaba indo contra o bem comum e contra o bem comum religioso, o poder religioso vai e dá uma interdição, dá uma disciplina, dá uma repreensão no poder civil. Já que o poder civil tem que auxiliar os cidadãos a alcançarem o seu fim último, que, para Tomás de Aquino, claro, é a vida com Deus. vida e a vida com Deus. Sim. Gostaria que o senhor comentasse um pouco como é que o Tomás de Aquino foi recepcionado dentro da igreja com esse seu pensamento, que, para a época, era um pouco avançado. E, ainda, além da recepção, como ele foi recepcionado, é pura analogia, a gente pode enxergar o seguinte, essa distinção que ele faz, de competência, poder temporal e poder espiritual, é como se fosse, por analogia, a linha de filosofia e teologia. O campo da filosofia, isso ele mostra na Soma Teológica, no campo da filosofia, a filosofia é capaz. Não precisa, essa ideia de que a filosofia é serva da teologia, naquilo que é campo dela, parece que isso não faz sentido. É, o termo antila que foi usada no sentido de que, de auxílio, nós chamaríamos de instrumental. Então, assim, nesse sentido, tendo como filosofia e teologia, são campos distintos de saber, e para Tomás de Aquino também. Eu, aliás, sempre digo que, quanto Tomás de Aquino faz filosofia, ele faz filosofia ex-cátedra, ele não mistura os assuntos. São campos distintos para Tomás de Aquino. Filosofia e teologia podem discutir o mesmo assunto, se Deus existe. Por exemplo, mas cada um tem o seu âmbito próprio de discussão. Agora, um ao ser de outro. Por exemplo, a teologia precisa seguir algumas regras da lógica. Isso é importante. Agora, qual o fim do homem? Não é simplesmente discutir se Deus existe, é crer que Deus existe e se salvar. Então, nesse ponto, a teologia teria o seu fim maior. E nesse ponto, ela é superior à filosofia, porque a filosofia é simplesmente humana. Mas ela é um saber legítimo. Ok? Então, quando fizeram o termo, eu me esqueci quem foi que cunhou esse termo, que a filosofia é serva da teologia, fez no sentido de dizer que auxilia, que presta serviços, de raciocínio, de lógica, de coerência. se você tiver feito uma outra pergunta sobre a aceitação de Tomás de Aquino. Curiosamente, e uma coisa que eu digo como estudante de filosofia, que o pensamento mais triunfante em toda a história da filosofia é o pensamento platônico. Não é o pensamento aristotélico. E, consequentemente, o pensamento mais triunfante não é o de Tomás de Aquino, que era aristotélico. Inclusive, Santo Tomás de Aquino, o pensamento dele não foi aceito no início. Logo que ele faleceu ali, não foi bem aceito. Porque havia uma corrente chamada franciscana, que é de outra ordem, e seguia uma espécie de um platonismo agostinista, né? Não eram agostinianos. Cuidado. Se pegar o pensamento de Santo Agostinho, acho que ele concordaria gênero no migral com Tomás de Aquino. Falam coisas a seu modo, mas creio que chegariam, chegam ao mesmo consenso. Mas, enfim, a teoria de Tomás de Aquino, as teorias são de base aristotélica. E elas foram, então, proibidas até por um bispo da diocese de Paris chamado Estevão de Tempia. Em 1277, ele até suspendeu o ensino do pensamento tomista e até suspendeu a própria pessoa de São Tomás já havia até morrido. Mas diz, de Tomás de Aquino não se fala nada, não se ensina nada, é um autor proscrito. Inclusive, quando ele foi canonizado mais tarde, o bispo teve que retirar essa restrição. Claro que, do ponto de vista oficial, o pensamento de Tomás de Aquino triunfou, porque no Conselho de Trento, a Suma Teológica foi posta ao lado da Bíblia, mostrando a importância da Suma Teológica. Mas foi só... É muita coisa. Mas o efeito disso não é tão melhor que deveria ser. Tomás, então, passa a ser reconhecido como santo da igreja, doutor da igreja e o único filósofo a ser seguido. Interessante. Nem Santo Agostinho teve essa menção, oficial da igreja católica. Tomás de Aquino teve. Mas isso não reverteu em segmento de Tomás de Aquino. Infelizmente, não. Algumas ordens seguiram o pensamento tomista. Por exemplo, os dominicanos, claro, não quer dizer que todos os dominicanos eram tomistas, mas a corrente majoritária dentro da ordem dominicana era tomista. E depois, os jesuítas. São as duas ordens principais que seguiram o pensamento tomista e o difundiram e o ensinaram. Mas eu digo que grande número do clero, se não a maioria do clero, não foi e não é tomista. ainda hoje, Tomás de Aquino foi recomendado, mas não é seguido. Eu creio que as opções, elas acabam entrando ou em carisma de ordem. Por exemplo, os franciscanos têm um apego com São Boaventura. A filosofia dele não é tão brilhante, tão clara, tão boa quanto a de Tomás. Mas a opção franciscana é por São Boaventura. E como místico, ninguém vai negar. Ele tem uma obra itinerada da Mente para Deus que é linda, vale a pena ser lida, um livro indispensável. Mas do ponto de vista filosófico, ele não teve as mesmas contribuições ou não tão brilhantes. No entanto, os franciscanos, entre Tomás e São Boaventura, preferem Tomás. Embora a igreja diga que a filosofia a ser seguida e a teologia tem que ser a de Tomás de Aquino. E ultimamente, houve uma esquerdização do clero. E aí, então, o clero estuda quase tudo, menos Tomás de Aquino. Só tem ele como um autor da história da igreja, que já passou, já perdeu a sua validade. Mas o Conselho Vaticano II voltou a reafirmar na Optata Antotius e em outros documentos que eu não me lembro, que se deveria estudar, que se deve estudar São Tomás de Aquino. Mas isso, praticamente, não é conhecido, não é obedecido, não é seguido. o que eu acho que causa um grande dano ao conhecimento do clero. Porque Tomás de Aquino, como segue o método dialético da sua fase da Idade Média e da Escolástica, ele exige um rigor conceitual e exige uma base conceitual bastante sólida de embate entre as autoridades, de fundamentação e de coerência de raciocínio. Então, inclusive, na concepção que Aristóteles tinha de ciência. Ciência, no pensamento aristotélico, é aquele saber que parte das causas aos efeitos sistematicamente por meio de provas. Então, vocês têm que provar as teorias que precisam ser provadas. Faz até lembrar que Karl Popper e do ponto de vista empírico exige a falsificação de uma teoria, um contrateste para ver se aquela teoria resiste para ser uma teoria científica. foi o que Aristóteles propôs a todo saber. Então, ficando em Tomás de Aquino, Tomás de Aquino traz essas contribuições, teve esse problema de mal-entendido, inclusive, de 219 teses tidas por aristotélicas, porque eram teses defendidas pelos averroístas, que foram tidas por teses aristotélicas e tomistas. Parece que 13 dessas teses eram de Tomás de Aquino. Foram todas condenadas em 1277, pelo bispo Estevão de Têmpia. E aí, então, houve uma cessação do ensino de Tomás, ficou restrita à ordem dominicana, mas depois veio a sua canonização e depois a sua menção oficial no Conselho de Trento, 1570, onde o Conselho disse que a filosofia e a teologia da Igreja Católica Romana é a filosofia e teologia de São Tomás de Aquino. Mas isso não quer dizer que perteu. Sim, sim. Então, uma outra questão que eu coloco já para essa, é sobre essa, você já apontou isso aqui no início, mas só voltando, a novidade de Tomás de Aquino, principalmente no campo da metafísica, eu já falei no campo da política, no campo da metafísica, o que ele trouxe de novidade para a filosofia? e eu pergunto isso porque é pelo seguinte, dentro da história da filosofia tem aqueles que colocam o Tomás de Aquino mais como comentador do Aristóteles, não é? Sim. Não como alguém que trouxe a novidade, mas Tomás de Aquino é mais um comentador quando, no máximo, um tomista, no sentido de tomou aqui, tomou acolá. Sim. Olha, isso não é ruim, isso era comum. Aliás, Aristóteles escreveu o livro dele chamado Metafísica. A única obra metafísica escrita como metafísica depois de Tomás de Aquino é com Francisco Soares, já no século XVI. Então, veja, Aristóteles escreve isso quase que no quarto século antes de Cristo. A outra metafísica só foi escrita 16 séculos depois, ou seja, aliás, 20 séculos depois. Nós temos dois mil anos, todo mundo só comentando a metafísica de Aristóteles. Então, assim, efetivamente, Aristóteles é um comentador. Claro que é importante lembrar que com o passar da história da filosofia, os autores vão dando a sua compreensão de época. Então, Tomás de Aquino também já tinha tido, então, Aristóteles, Porfírio, que é um comentador de Aristóteles, Aristóteles, Boécio, outro tradutor e comentador de Aristóteles, tinha tido pensamento agostiniano, tinha tido mestre de Tomás de Aquino, que é Alberto Magno. Então, assim, Tomás de Aquino, ele é herdeiro de 17 séculos de pensamento. Então, assim, ele não tem, assim, por que ser tão inovador. O que ele faz é fazer as coisas que Aristóteles não fez por falta de oportunidade ou por que não vislumbrou na sua época, né? Especificar conceito de ser e de essência. Aristóteles faz um uso meio indistinto. Todeti e o estim, certo? Aquilo que é e o que é. Essas distinções são os medievais é que vão cunhar. Aristóteles usa eidos, às vezes como essência, às vezes como o que chamamos de forma. Já os medievais, eles já especificaram esses conceitos, certo? O que é forma é morfé, Aristóteles não fez uso desse termo, como depois foi feito pelos medievais, por exemplo, né? Não do jeito que foi feito. A essência, Aristóteles não usou esse termo, é um termo novo. A existência também. Aristóteles usou expressões que significavam esses conceitos, né? Todeti, o estim, o tohon, o ente. Então, a novidade de Aristóteles de Tomás de Aquino é que ele pega isso aí, dá conceitos e como que separa. Diz uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, essência só se chama de essência. Pronto. Não vai mais usar como forma. E aí, os medievais já chamam de morfé. Então, matéria é matéria. Existência é existência. Essência é essência. E uma coisa também que se há de convir é que o pensamento de Tomás de Aquino, embora o pensamento filosófico é filosófico, não deixa de ter o amparo ou a perspectiva do mundo religioso. Como eu falei antes, Tomás de Aquino não confunde as coisas, né? O que é filosofia é filosofia. O que é teologia é teologia. Mas, para Tomás de Aquino, o Deus de Aristóteles é o mesmo Deus cristão. Então, tem aí toda uma perspectiva também religiosa, que é separada, né? O Deus, digamos assim, filosófico tem a sua caracterização. O Deus católico, o Deus religioso tem a sua. Só que a caracterização filosófica não contradiz a religiosa. Então, a religiosa até assume a mesma caracterização do Deus filosófico. O único existente, o ente subsistente, causa de tudo, fim de tudo, onisciente, inteligência e uma vontade pura, ato puro, primeiro motor, todos esses conceitos que são oriundos da filosofia acabam servindo de suporte para a teologia. Então, por isso que em Tomás, ou naquela época, nós dizíamos, né? Fé e razão não tem conflito. Elas são complementares. A filosofia dá todas as suas armas, todo o seu instrumental para a teologia. E a teologia se utiliza de acordo com as suas necessidades. Certo? Por isso que o Deus de Aristóteles é entendido como o mesmo Deus cristão. Ok? Então, a contribuição de Tomás é nesse sentido de especificar os termos e dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tudo baseado no próprio Aristóteles. Aí ele lança a mão da metafísica, da física aristotélica, claro, ele também lança a mão dos santos padres, gregos, latinos, principalmente de Santo Agostinho. Quando ele vai falar sobre a Santíssima Tendade, por exemplo, Aristóteles não tem quase nada a contribuir. Só dizer que Deus é um, não é em si mesmo, que é único, não pode haver, logicamente, o outro Deus, só pode haver um. Então, Deus único e ele é o que é, é o que vem da filosofia. O mais disso é uma compreensão teológica, que aí tem que se buscar nos santos padres, ou nos chamados padres da igreja, são aqueles primeiros autores, primeiros pais, por isso não padres, não padre de rezar, mas padre de pai. Então, os primeiros pais da igreja, primeiros autores, eles deram todo esse arcabouço de discussão filosófica no mundo teológico. Então, Tomás de Aquino, se vale de São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno, Santo Irineu, Santo Agostinho, que tem uma obra específica sobre a Santíssima Trindade, é uma autoridade na época de São Tomás de Aquino, que, aliás, Tomás de Aquino discorda em vários momentos, inclusive na filosofia. Houve um momento, por exemplo, quando Tomás de Aquino vai falar sobre corpo e alma, São Tomás disse que não se pode admitir de maneira nenhuma a tese de Santo Agostinho. Veja que interessante, é o que nós falávamos no outro momento, em que havia um embate de autoridade. Santo Agostinho era uma autoridade inquestionável em teologia. E, de vez em quando, o Tomás de Aquino mostra um pouco uma discordância do mestre, principalmente na questão da divisão do homem. O homem dividido só ou composto por duas partes, corpo e alma. Então, ele discorda de Santo Agostinho, que pensa ainda haver uma terceira parte. isso é comum na Idade Média e nos diálogos que São Tomás teve com os autores da sua época e com os autores, com as autoridades da sua época, que eram os padres latinos, gregos e os filósofos. Não nos esqueçamos também, uma coisa que há de se falar, na própria Idade Média, houve um forte influxo do direito romano. Tomás de Aquino leu Cícero, leu o Corpus Iuris Tiviles, de Justiniano e outras legislações latinas da época, todos do mundo romano. Então, isso também influenciou o pensamento de Tomás de Aquino, que também faz uma discussão importante sobre as leis. O conceito católico de lei vem de Tomás de Aquino. É importantíssimo. Isso, inclusive, é para se delimitar o que todo mundo entende como direito natural, que até nós ficamos, assim, chocados quando vemos um julgado do judiciário contrário ao direito natural. Posso dizer aqui uma coisa muito simples, legítima defesa. Todo mundo acha absurdo quando uma pessoa em legítima defesa, para se resguardar a própria vida ou de um terceiro, de alguém, de um filho, de um pai, de uma filha, exerce uma força da qual decorre a morte da outra pessoa. Essa pessoa é processada, às vezes até é presa. E nós achamos isso absurdo, por quê? Isso ultrapassa o direito positivo e ultrapassa o direito natural. O nosso direito está completamente longe do direito natural que o Tomás Jaquino já delimitou naquela época. Inclusive, uma lei para o Tomás Jaquino só é legítima, aliás, uma lei só é vinculante se ela for legítima. Olha só, o que o nosso direito nem prevê. Para nós, toda lei é legítima, você é obrigado a seguir. E é essa concepção. É a questão da positivação, o que predomina não é o direito natural, é o direito positivo. Exatamente. E pior, de uma positivação que se vale daquilo que as pessoas, daquilo que é votado. E é por isso que os servidores públicos cometem muitas injustiças. Ah, mas eu faço porque é lei. Ele não se questiona se aquela lei é legítima ou não. Já entra no outro conflito que é moral e o legal. Isso. Mas a questão não é só moral. Para Tomás Jaquino, a lei, ela tem que ser legítima para ser vinculante. Então, isso não está aí. E essa legitimidade, ela se apresenta em pressupostos a prioris. É uma linguagem kantiana. Filosófico, para Tomás. Filosófico. Para a nossa lei, não. Para a nossa lei, se ela foi promulgada, ela é legítima. Pronto. Acabou. Ninguém discute. Para Tomás Jaquino, a lei tem que ser discutida sim. O ser humano é inteligente e deve discutir aquilo que rege a sua vida. E a lei é uma das coisas que rege a nossa vida. Então, nós temos que discutir se uma lei é legítima. E se uma lei não for legítima, ela não deve ser vinculante para a minha consciência e para a minha ação. Daí que, para Tomás Jaquino, nessa concepção de direito natural, se eu sigo uma lei legítima, eu cometo um crime. É interessante isso. E se eu não sigo uma lei ilegítima, eu não cometo um crime. Por mais que o Estado me puna. Eu não cometo um crime. Então, isso é importante. Nós sentimos isso, por exemplo, em impostos. Quando o imposto é draconiano, nós entendemos isso. Opa, a lei manda o governo me esfolar. Mas isso é ilegítimo. Tem que ter um limite para que o fisco, olha o nome fisco, para que o fisco faça uma arrecadação. Isso tem que ser razoável. Olha aí o conceito de razoabilidade. Isso deriva do direito natural. Então, e uma lei dada ilegitimamente não pode ser cumprida. Isso é o pensamento do direito natural. que existe isso no Estatuto do Servidor Público Federal. Sabiam disso? Isso está lá na Lei 8.112. Isso é interessante. Um Servidor Público Federal não deve seguir uma lei manifestamente ilegítima. Isso do ponto de vista positivista do nosso direito. Veja, é um resquício do direito natural. Isso tem que existir. Porque um policial não pode seguir uma lei ilegítima. Se o superior manda matar um sujeito que não pode ser morto, ele não pode seguir essa lei. Então, assim... É para evitar a arbitrariedade, não é? Justamente. Justamente. Então, por isso que a lei para ser legítima, no pensamento de Tomás de Aquino, tem que ter algumas características. A autoridade tem que ser legítima. O objeto tem que ser legítimo. A finalidade tem que ser legítima porque é o bem comum. Certo? Sim. Não pode ser nada sobre algo ilícito. Então, pronto. Essa discussão, ela nasce em Tomás de Aquino? Ou você pode... Não, ela... Pode observar o justo naturalismo em Aristóteles. É. O grande... O grande complicador é que se separou ética de... Moral de lei. A lei deveria ser uma aplicação positiva da moral. Isso que deveria ser a lei. São âmbitos diferentes. Mas aí que fez? Se cindiram, né? Separaram. Fizeram a separação. E tudo aquilo que o homem não delibera como lei é tido como moral. E não é. Não é. Tem muita coisa que está no direito natural. Por exemplo, o direito de se casar, o direito de defender a sua vida, a sua família, defender o que é seu. Aristóteles diz que cada legislatura, cada lei, na verdade, cada conjunto normativo, tem que seguir o costume local. Mas tem leis que são perentes em todo lugar. Direito à vida, direito à liberdade. e aquelas leis que haviam de guerra, por exemplo, um rei não deve avisar o outro que vai guerrear contra ele, que exige tal e tal território, porque teve tal e tal problema. Isso é de direito natural. E é por isso que a contribuição dos clássicos e de Tomás de Aquino é ímpar. Você sabe, tem um livro que chama-se Filosofia do Mundo. É de um jesuíta, Felipe Selvagem. Ele traz as contribuições dos físicos modernos que buscaram em Aristóteles os fundamentos da física contemporânea. Acredita nisso? Quase ninguém sabe. Heisenberg, Planck, enfim, dá um monte de nomes lá. O livro chama-se Filosofia do Mundo. Conselho vivamente. Heisenberg, Planck e outros aqui, não esqueço o nome. Buscaram em Aristóteles explicações daquilo que eles não achavam na física que eles experimentavam. Veja que interessante. Mas, de fato, a filosofia aristotélica ela é o pilar do pensamento ocidental, né? Ainda que ela foi... É, ué. Digamos que ela foi reescrita, ganhou uma nova opagem, mas a filosofia... Platão também. O Platão não é só essa coisa moralista aí que... Pois é. Platão. É Platão e o Pórum. Eu coloco os dois. Como você sabe. O pensamento. Isso, infelizmente, se... Há um desconhecimento, né, disso. Infelizmente. Sim. E tem essa contribuição que Tomás deu no campo da lei, da ética, da política, da filosofia, da religião, também, né? Os principais escritos de Tomás de Aquino. Para conhecer Tomás de Aquino, quais são seus... Olha, o melhor mesmo é a Suma de Teologia, chamada Suma Teológica. Já tem edições brasileiras. Tem uma última das edições Loyola e foi reimpresso aquela primeira versão brasileira de 1980 e é pela editora Eclésia. Se eu não me engano, Eclésia. É cinco volumes só em português. Então, a obra... Agora, para conhecer a vida de Tomás de Aquino, eu recomendo esse aqui do Jean-Pierre Tourrell, que é São Tomás de Aquino, é das edições Loyola. Recomendo vivamente. Ele é meio grossinho, mas tem tudo sobre Tomás de Aquino. Tem uma biografia completa. Para quem tem um pouquinho de pressa, eu recomendo o livro do Carlos Arthur, o professor Carlos Arthur. Chama-se São Tomás de Aquino. Ah, o Boi Mudo. Ele tem esse apelido, né? É pequenininho, muito gostoso de ler. A história da filosofia, uma história da filosofia pequena, é do Fernand von Stenberg. Stenberg, história da filosofia, período cristão. Isso aqui para conhecer minimamente esse período que abrange a Escolástica e Tomás de Aquino. É um livro pequeno, tem PDF, porque em português para comprar, acho que só em Cebo. É uma edição portuguesa. Em Portugal, uma leitura muito gostosa, muito boa, um autor muito bom. Ele, inclusive, é muito citado, tá? Inclusive, por outros autores medievalistas, tá? Fernando von Stenberg, história da filosofia, período cristão, tá? Certo, certo. Professor Edvaldo, agradeço imensamente mais uma vez a sua participação do canal e já o convido para voltar aqui numa outra história. Espero que os nossos ouvintes aqui tenham entendido o nosso debate, a nossa conversa, fiquem à vontade para trazerem questões através do professor João. E aí, no momento oportuno, podemos conversar e debater. Estamos às ordens e espero que tenha sido proveitoso. Agradeço o convite do querido amigo, professor João, colega de trabalho e de vidas filosóficas. Obrigado, professor. Um abraço. E para você que nos acompanhou até agora, se você se esqueceu, deixe o seu like no vídeo, compartilhe com mais pessoas. Um abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.